Parte da Igreja Brasileira já entendeu a importância de se compartilhar o amor de Cristo e ajudar o próximo. Mas essa missão deve ser de todos. Saiba agora o que tem sido feito para auxiliar esses missionários nos países onde atuam. Pastor, de vez em quando o senhor vem ao Brasil para conseguir recursos para o trabalho missionário que vocês fazem ali naqueles países. Como é que tem sido a receptividade da Igreja? A Igreja Brasileira tem contribuído com o trabalho missionário? Nós temos que vir para estar visitando algumas igrejas que já cooperam com o nosso ministério e tentar levantar outras, né? Porque nós não temos documento, não temos nada assinado. É a palavra dos homens de Deus, né? Que vão ajudar, que vão apoiar e nós partimos porque a obra de Deus é Ele que vai prover e a nossa confiança está no Senhor. Mas tem o abandono da igreja, muitas igrejas abandonam, não comunicam, não falam nada. É muito triste isso, né? Essa falta de comunicação da igreja conosco que está no campo, esse acompanhamento da nossa liderança também é uma falha muito grande. Não é só enviar o missionário, tem que ter um acompanhamento pastoral, tem que saber. O missionário não é super crente, né? Então a igreja precisa mais investir em missões, como disse o doutor Oswaldo Smith, ou você vai ou você envia. Então a igreja, ou a liderança vai ou então envia alguém ou apoia algum missionário. Então a igreja, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar mais do jeito que está. Bom, a gente consegue perceber que mesmo diante das dificuldades, é claro que vocês querem continuar fazendo esse trabalho missionário, né pastor? Vale a pena todo sacrifício? Continua, estamos dispostos a morrer por amor a Jesus. Como os muçulmanos estão dispostos a morrer por amor a Allah, explodindo os corpos deles, nós estamos dispostos a morrer por amor a Jesus. Junto com os mártires que estão sendo acrescentados nessa região, são milhões de cristãos que estão sendo mortos. E é triste ver que a igreja não está se importando com isso. Pastor, agora para finalizar, eu queria que o senhor contasse, compartilhasse com a gente, o que mais te marcou nesse tempo todo de trabalho missionário. Deus tem feito muitos milagres, muitos milagres. E um dos que tem acontecido muito, tem tocado muito a gente, são as pessoas que nós trabalhamos nas comunidades, aldeias. E quando tem os seus bebês, como são oriundos de famílias muçulmanas, e vão registrar os seus filhos e tem colocado nossos nomes. Então eles colocam o Eliton, o Paulo, e quando chega na reunião na igreja doméstica, com a certidão e explica tudo, porque quando foi registrar, e perguntaram para eles, por que colocar esse nome deles? Porque são os únicos que estão nos ajudando aqui. Então isso para nós tem mexido muito com a gente, porque a gente fala, meu Deus, então é uma geração sendo tocada, é uma geração sendo, mesmo com todo abandono que a gente sofre, Deus tem feito essas coisas assim. E a gente transfere tudo para Ele, a glória pertence a Ele. Queria te agradecer, Pastor Wellington, pela sua presença, por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço por poder estar compartilhando o que temos vivido no campo missionário. E eu peço oração a toda a igreja brasileira, que a igreja venha orar, que a igreja venha se despertar, a liderança venha abrir o coração para missões, deixar o Espírito Santo falar em suas vidas, e não esquecendo de atos dos apóstolos 1 ou 8, que é estar cheio do Espírito Santo para fazer tanto em Jerusalém, a Judéia, a Samaria, e até nos confins da Terra. Os confins da Terra, esse tanto em, é simultaneamente, ao mesmo tempo, não é só em Jerusalém. Vamos aos confins da Terra, igreja. É o momento da igreja se levantar. É o último momento da igreja brasileira. Depois desse momento, eu creio que não vai haver outro tempo para a igreja. O tempo da igreja brasileira é agora, hoje. A edição de hoje fica por aqui. Participe do jornalismo através do e-mail bnb. Arroba boasnovas.tv Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri